Saio meus queridos, tudo bom com vocês? Solomo aqui, sou um dos apresentadores do canal Farimix e hoje vamos falar de... Hoje vamos falar sobre Diablo Imortal, meus queridos, sim. E uma das classes que eu vou precisar pra vocês hoje é o Bárbaro, Berés, Cabulosão, Titãzão, cheio dos pimpim, quebra-pau, cabuloso, cheio dos spins esplêndio, que vocês vão adorar. Vamos lá. O Bárbaro, ele é um personagem muito ruchador, ele tem muito das suas skills feita pra dano em área. Ele é um excelente ruchador, ele pode ser um excelente tanque, as skills, elas são muito cinéticas, ele tem um fator de PvE, de grind, que na minha opinião é um dos mais rápidos do jogo. Claro que tem várias classes, como o Arcanista, o Fugilista, o Feiticeiro, eu espero que eles coloquem o Feiticeiro também, o Doutor também, ou... precisa de... ficar de ouro aí nessa parada aí. E o Bárbaro, ele tem uma das mecânicas mais simples do jogo, mas ao mesmo tempo, ele tem uma pegada pra quem gosta de chegar berés. Sabe aquele jogador que gosta de chutar porta? Então, esse é o Bárbaro, meu querido. Se você gosta dessa classe, se você gosta de classe de personagem, assim, que já chega beré chutando a porta, cabulosão, farmando o mais rápido possível, daqueles vários danos críticos na tela, assim, capirotando pela tela, o Bárbaro é perfeito pra você. Lembrando que as classes do Diablo não são de underlock, ou seja, pode fazer masculino, pode fazer feminino, do jeito que você achar melhor. E as combinações, as shoyas e tudo, vai depender do tipo de build que você vai fazer para o seu personagem. Lembrando que, no mundo de Diablo, uma coisa bem interessante, é que você vai construindo o personagem de acordo com o teu tempo de gameplay. Para quem é os jogadores mais tryhards, para aquele cara que é mais tryhardeiro, quanto mais rápido você usar suas skills e mais rápido drenar os inimigos, melhor vai ser a tua gameplay. Então, para quem gosta desse tipo de gameplay brutal, cheio dos spins plen de cabuloso, o Bárbaro é feito pra você. Você vai gostar bastante. Pra galera aí que é mais chegada no Diablo, já tá bem ansiosa. Eu tô ansioso pra caramba. E só pra fazer uma erratazinha que eu cometi no último vídeo, Diablo lança dia 2 de junho. Eu falei dia 6, porque dia 6 é um outro joguinho que eu vou ter que fazer dia 2 de junho. Ou dia 6 de junho, perdão. E no dia 2, é o Diablo Imortal. Lembrando que tá lançando pra celular e PC. Então, fica atento. Pega o celularzinho aqui e já faz aquele pré-registro pra galera do PC. Já vai aquecendo os teclados e mouses. Porque dia 2 de junho, tá chegando Diablo Imortal. Certo? Então, é isso. É um vídeo bem rapidinho apresentando a classe. Vendo uma gameplay ali bem fluida, bem gostosa. Eu sei se vocês vão estar animados pra isso. Eu tô animado pra isso. Então, é isso. É bem rápido. E obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrever aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações. Comenta o que você achou da classe do Bárbaro. Vai fazer o Rusbandus, vai fazer o Waifu. E fique atento nos próximos vídeos que eu irei fazer pra vocês aqui de Diablo Imortal. Tá certo? Então, um beijo amigo solo. E lembrando também que na descrição vai estar os links das nossas lives lá na Trovo. Agora há pouquinho eu fechei a live lá que eu estava jogando Monster Hunter Rising. E outros jogos de gachas também. Então, caso vocês queiram trocar uma ideia junto comigo. Com o Fari também. O Fari tá chegando aí também. Então, fica à vontade. Se vocês são de casa. Chega lá com a gente. Troca um papo. Troca uma ideia. Começa comentando muito sobre os jogos. Os lançamentos. O deslite. Eu vou fazer um vídeo de deslite pra vocês. Eu acho que vai estar pronto hoje ou amanhã. O deslite vai estar pronto pra vocês. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. E também nas lives. Valeu, meus queridos. O deslite vai estar pronto hoje.